Mulheres apaixonadas E os noivos, Luciana? Ela tá rolando o maior barraco lá dentro, viu? O casamento de Marina e Diogo mal começou e já pode ter chegado ao fim. O que que deu em você, Silvia? Pergunta pro seu filho que tava aos beijos com a priminha aí na frente da minha filha! Amanhã Tudo bem, vocês não vão ser forçados. Agora que resolvam sozinhas, né? Mulheres apaixonadas em Vale a Pena Ver de Novo.